Digamos que você tem o mau hábito da gula, você é guloso, e você, sei lá, tem gula por doce, você já está ficando doente, não pode comer tanto doce, vai lhe causar diabetes, ou você vai ficar engordando demais, isso faz má saúde, ou seja, é um pecado que vai te levar a prejudicar o seu corpo. Eu fiz aqui um alerte sobre o pecado da gula também, está disponível aí no meu perfil do Instagram. O que é que te faz, qual é o gatilho, qual é o ritual, quando eu falo ritual, gente, estou falando assim, de uma sequência de ações que te leva a cometer esse pecado da gula. Ah, porque a geladeira está cheia de doce. Se você é um pai de família, amante de família, você compra o doce, não compre, meu filho. Ou então, ah, está aqui na minha, esconda de você mesmo, coloque bem alto. Não leve para o seu quarto o saco de doce, que nem eu trouxe para cá, mas eu não tenho gula não. Saco de doce, não leve para o seu quarto não, deixe lá na cozinha. Entendeu? Deu um exemplo aqui. Então, você vai perceber o que é que te faz pecar e você vai evitar aquela ocasião que te leva ao pecado. O padre, falando assim, parece fácil. Pois é, mas não é fácil. Um hábito, uma vez adquirido, ele se torna quase natural na sua vida. Então, o hábito bom, adquirido, a virtude, ela é quase natural. Uma pessoa que tem uma determinada virtude, se torna parte dela. Uma pessoa que tem a virtude do silêncio. Difícil você ver essa pessoa fazendo barulho, porque ela é introspectiva, ela é silenciosa, faz parte dela. Então, a pessoa que tem um vício da fofoca, por exemplo, nossa, já vai começar a ser natural para ela fofocar. Olha que triste. É natural para aquela pessoa. Então, ela vai, para quebrar um hábito ruim, que é o vício, eu preciso de um esforço contrário ao esforço que eu fiz para ganhar uma virtude. Então, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é só você desligar o celular. Que é só você não levar o celular para onde você vai. Ou que é só você deixar o pacotinho de doce lá na cozinha, não trazer para o quarto. Não é só isso. Mas você precisa tomar esses passos. E esses passos são atos de sacrifício, de mortificação. Então, não se vencem vícios sem mortificação. Pode anotar essa daí também. Não se vencem vícios sem mortificação. Porque a palavra mortificação, lembra que é morte, né? Então, você vai matar aquele hábito ruim. Fazendo o contrário do que a sua natureza quer fazer. Matar o hábito ruim. Então, faz uma mortificação. Às vezes, as mortificações físicas, elas fortalecem a nossa vontade e dão disciplina ao nosso corpo para que quando vier a tentação e essa tentação for física, então eu estou mais fortalecido para resistir. Um exemplo de mortificação física é o banho gelado, banho frio. Então, é muito usado pelas pessoas que têm muita dificuldade na castidade. Então, todos os dias, banho frio. Oferece a Jesus essa mortificação para que você seja fortalecido contra as tentações da castidade. Agora, não adianta você se congelar de tomar banho frio e não tomar os devidos cuidados daquelas ocasiões de pecado. Ah, eu tomo banho frio todo dia, mas todo dia eu entro no computador meia-noite para olhar. Aí não dá. Você está entendendo que tem pessoas que às vezes são espirituais e acham que vão resolver tudo de forma quase mágica. Deus vai lhe ajudar, mas você precisa fazer a sua parte também. A sua parte. A sua parte é a mortificação. Deus lhe dá a graça e você corresponde à graça de Deus com o seu sim.